O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo narrado segundo São Marcos, glória a vós Senhor, naquele tempo as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra, Quando chegaram disseram a Jesus, Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém, com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com a verdade o caminho de Deus, Dizem-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu, por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles então levaram a moeda e Jesus perguntou, de quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam de César, então Jesus disse, dai pois a César o que é de César e a Deus o que é de Deus e eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós Senhor. Sentados. Marcos capítulo 2, versículo 14, eu penso que basta para esta noite, quando chegaram os partidários de Herodes e também os fariseus, eles disseram a Jesus, Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém, com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Aqui para a gente entender, esse versículo 14, é importante que nós entendamos o contexto. Herodianos eram políticos daquela época ligados ao Império Romano e detestados pelos religiosos judeus, porque na verdade eles queriam que realmente fosse imposto o Estado Romano na Judéia. E os fariseus eram os religiosos tradicionalistas da época, legalistas da época, e que era irreconciliável, esses dois grupos, os partidários de Herodes, enquanto políticos da época, e os religiosos, que eram justamente os fariseus, o grupo legalista daquele contexto. Só que, a partir do momento que Jesus se tornou o foco deles, a partir do momento que Jesus começou a revolucionar a Galiléia, o que aconteceu? Tanto os partidários de Herodes, quanto os fariseus, o grupo religioso da época, eles esqueceram as diferenças e as brigas internas, e se juntaram para tentar justamente fazer uma emboscada, colocar Jesus na berlinda, e ter então argumentos e artefatos para poder prender o Senhor Jesus. A primeira coisa que eu aprendo aqui é o grande perigo que existe quando políticos religiosos se dão as mãos. É um grande perigo. É uma bomba. Quando se mistura a religião com a política. É um perigo seríssimo. Segundo, que aqui o alvo é justamente Jesus. Só que eles, quando chegam perto de Jesus, eles são capciosos. Eles são inteligentes. E usam uma estratégia que também é muito perigosa. A bajulação. Olha bem. Os caras estão prontos para armar uma emboscada para Jesus, uma armadilha. E dizem para ele, mestre, olha bem. Olha onde está a hipocrisia aqui. Sabemos que tu és verdadeiro e não das preferência a ninguém. Como é feito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Minha gente, nós temos que tomar muito cuidado com os bajuladores. Em qualquer contexto, em qualquer campo que estejamos inseridos. Tomar muito cuidado, porque os que te bajulam hoje, são os que vão te dar a rasteira amanhã. Tomar muito cuidado com o puxa-saquismo. Os que mais estão, às vezes, tentando te colocar na cadeira, são aqueles que depois vão te puxar da cadeira com tapete e tudo. Portanto, a linguagem do bajulador, ela é sempre insincera, porque não há verdade, não há sinceridade. E sempre hipócrita, sempre mentirosa, sempre mascarada. E você encontra bajuladores em todos os lugares. No trabalho, na família, na igreja, em qualquer lugar. Nos ambientes cristãos e não cristãos. Agora, o segundo ponto a pensarmos, a partir deste evangelho, contextualizados, nesse momento contemporâneo, que estamos inseridos em loco, é justamente imaginar que, primeiro, não se iluda com os elogios, principalmente os elogios excessivos, e ao mesmo tempo, não se desequilibre com as críticas. E por quê? Às vezes, quando alguém nos elogia muito, excessivamente, além da conta, além do limite, a gente começa a querer ser o que a gente, de fato, não é. A gente começa a se imaginar uma coisa muito grande. E a gente acaba vivendo uma ilusão que não tem nada a ver com a nossa verdade, com a nossa realidade. Vivemos de falácias alheias e achamos que aquilo é uma verdade. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente se deixa levar muito facilmente por críticas ou enxurradas de críticas, nós nos desequilibramos e achamos que somos pior ou não somos nada, absolutamente ninguém. Ou a gente vive muito acima com os elogios, ou se coloca muito abaixo com as críticas. A psicologia nos ajuda a pensar sempre no equilíbrio. Claro que o equilíbrio é uma construção diária. O equilíbrio é lembrar sempre, cristamente falando, antropologicamente falando, existencialmente falando, que nós somos seres em construção. Que estamos buscando nosso lugar ao sol, mas com a nossa real, ou com a nossa realidade, com a nossa verdade, com a nossa veracidade. Então, não se iluda muito com os bajuladores, mas também não se sintam pior com os críticos. Antes de mais nada, procure o teu ponto de equilíbrio. Afinal de contas, é você que tem que saber quem de fato é você. Por isso que hoje, mais do que nunca, a psicologia trabalha o tempo todo conosco, nos levando para o autoconhecimento. Não se conhecer é um perigo, minha gente. Quando a gente não se conhece, a gente acaba vivendo ou de bajulações, ou de críticas. Ou a gente vive depressivo pelas críticas alheias, ou a gente vive nas alturas e a hora que o tombo chegar ali vai ser grande em nossa vida. Autoconhecimento é saber que eu sou um ser em constante, permanente construção. E isso é fundamental no contexto humano. A humanização passa o tempo todo pela construção. Ser com andames. Ser sendo construído o tempo inteiro. O tempo todo. Tem alguns elogios, para eu terminar, que eles se tornam, às vezes, uma grande armadilha. Porque a pessoa, ela começa a te elogiar, ela vai investindo nos elogios em cima de você. Você vai acreditando naquilo. A pessoa vai investindo, vai te fazendo se tornar um semideus. Você vai esquecendo que você é gente, que você é imperfeito, que você é ilimitado. E aí você vai achando que você é o perfeitão. E quando o tombo chegar, vai ser dramático para a tua existência histórica. Eu vou te dar um conselho como sacerdote. Um conselho como... Formado em filosofia existencial, o meu conselho é um único. Queira ser você com as tuas limitações sempre. Queira ser você com a sua vulnerabilidade sempre. Queira ser você com os teus altos e baixos. Não tem problema você acordar sabendo que tem limites. Não tem problema chorar um dia todo. Não tem problema você errar. Não tem problema você cair. Não tem problema fazer bobagem na vida. Mas porque você é gente. Mas não permita que coloque você num pedestal lá em cima. E que cultue você como perfeito. Sabe por quê? Porque é o primeiro erro que você cometer. Os mesmos que colocaram você no pedestal vão quebrar a tua imagem por completo. Cuidado. Não permita que te endeuse. Jamais. Não existe namorado perfeito, namorada perfeita, padre perfeito, bispo perfeito, papa perfeito. Não existe, minha gente, ser humano perfeito. Nós estamos em constante construção. As pessoas, às vezes, elas querem transferir os defeitos dela pra gente. Então, ela põe uma auréola bem linda na gente. E nós somos os perfeitos. Nunca vamos poder errar. Porque só... Não. Assim como eu erro, o meu irmão erra também. Assim como eu caio, o meu irmão cai também. Assim como eu acerto, o meu irmão acerta também. Por isso eu tenho muito medo de gente bajuladora e de puxa-saco. Muito medo. São os mais perigosos. Os mais perigosos. Os mais perversos. Você sabe que, às vezes, uma boa crítica, ela nos ajuda a voltar pra realidade. Às vezes, aquelas pessoas que nós convivemos, que são amigas de verdade, que estão do nosso lado de verdade, são aquelas que nos convencem a gente voltar pra realidade. Escuta. Você não é essa porcaria que estão dizendo que você é, não. E também você não é esse santo que você está querendo mostrar que você é, também, não. Seja você acima de qualquer coisa. Portanto, que a gente possa sempre buscar esse equilíbrio. Você não é tão ruim assim, a ponto de todos te julgarem e te criticarem. Você não é. Mas também não é tão perfeito a ponto de ser irrepreensível. O todo poderoso também não é. Nós somos seres de tempestades e de dias ensolarados. Somos pessoas de altos e baixos. Tem dias que nós cantamos e tem dia que nós queremos o silêncio. Tem dia que nós fazemos brincadeira com todo mundo, mas tem dia que não queremos brincar com ninguém. E tá tudo bem. Tá tudo certo. Isso é viver. Porque eu sou um ser em construção. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo te livre dos bajuladores e dos críticos de plantão. E cuidado para também não ser um puxa-saco onde você trabalha ou um crítico demais, principalmente nas redes sociais. A Jesus, uma salva de palmas.